Onde você vai? Oi? Pra onde você vai? Ribeirão. Ribeirão? Você tá ficando maluco, rapaz? Hoje dormindo. Não é que você fica na tarde aqui, não. Não, senhor. Não faça isso pra mim, cara. Por que, pavô? Você vai fazer o que em Ribeirão? Eu arrumei uma namoradinha lá em Ribeirão. E por que você não foi ontem lá? Ontem eu fui rezar. Hoje eu vou namorar. Por que você não foi cedo? É porque eu tinha aniversário do meu pai. Que aniversário do que, senhor? Eu tinha aniversário do meu pai aí, pô. Fora de brincadeira, cara. Eu vou te falar o que é verdade. Você tá acabando com a minha vida. Ô, louco, meu. Tá. Mas por que eu não posso até... Tá acabando com a minha vida? Você tá um absurdo. Por quê? É. Ó. Ó. Eu vou pra Ribeirão namorar. Não é bom namorar? Hã? Pra tudo tem limite. Pra tudo tem limite. Ovo, eu tenho 30 anos, velho. Ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou te perguntar uma coisa. Você me responde? Vou te perguntar. Você me responde? Com quantos anos você casou? Com 25 anos. Eu tenho 30. Eu não arrumei mulher ainda, rapaz. Porque eu não quis. Quem não quis? Ninguém me quer. Não. Tá. Você veio pra lá. Você parou. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. E aí